Heeeey! Heeeey, Detetives and Ninja bem-vindo a mais um vídeo E hoje gente vai ficar com um vídeo de New Club of Pinguys novamente Eu também vou trazer Super Club of Pinguys Mentira! Mas eu to aqui hoje pra jogar o que? Não sei Pra jogar Lá na praia Não sei E eu vou jogar Pegando Onda Não é exatamente Pegando Onda mas é Pegando Onda É aula de surf, bora primeiro aula de surf Eu esqueci como é que você faz controlo no mouse Calma, giro suave, eu já consegui Eu já consegui dois selos, o iniciante Não, eu não quero fazer isso Ai, ai, desce Ah, tem que soltar o mouse Não, eu quero fazer aquele super giro Vai, meu filho, desce Tá, eu vou tentar me distanciar bem da onda Pra mim tentar fazer o super giro Não, o teclado também não tá funcionando Ah, não pode segurar É só mexer a seta do mouse aqui Aqui tá diminuindo, hein Ué, por que não tá girando? Ah, vou girar agora Ah, eu não sei, deixa a onda chegar bem perto Para pegar o turno Ah, eu não sei fazer isso não Então, eu não consegui Acho que eu vou fazer isso que tá pedindo, né Aqui são três chances Que o bagulho é louco Aí eu vou ir morrer de primeira Vou estar aqui e vou seguir a seta do mouse ali Tá mostrando no jogo que é aula de surf É um tutorial Cadê eu, gente? Eu tô com medo do frame mesmo Um crime para frente e para baixo Para ganhar velocidade Agora que eu quero selo Todos os meus vídeos agora vão ter selo Então não percam Tá saindo vídeo todos os dias de Clube Pingo É porque eu tô muito assento, gente Acabei de limpar o quarto aqui Eu já acordei o meu plano Ah, eu não consegui fazer igual da seta do mouse Ah, eu não consegui fazer o turno Eu ganhei somente 33 moedas Por muito ruim Faça um flip Me dá muita coisa Muita informação em flip É grande É logo Eu acho que era full style Ah, também o pulso vermelho Ele vem com você, né Se você tiver ele passeando com ele Ele vem contigo para jogar esse jogo Eu tento fazer o flip Não Mentira que eu não consegui Ah, sim Ah, sim Ah, bem fácil Ah, não foi Não foi Não foi Normalmente não É minha primeira vez jogando na segunda No caso Mas é a minha primeira no freestyling Estilo livre Super giro Mais um Vai tá um E eu quero conquistar o máximo de selos Agora eu vou fazer só o vídeo É buscando selo Ai, a gente Minhas costas Tá doendo Eu acordo com o pescoço Eu tô tra... Travado O bloqueio dá muita chance Tá, o que eu posso fazer? Eu não lio os selos Pra alguém saber o que fazer Não Ah, eu fiz um flip Ah, mas eu já tinha um selo Mas é possível fazer o flip Ó, pinguim doido Pinguim olhou com os olhos noiados ali pra mim Vamos assim Eu tô apertando a tecla pra baixo Ou seja, ele tá rindo Agora pra cima Ela está dando tchau Ah, mentira Eu não sei o que fazer Eu tenho que ler o primeiro selo Faça 100 pontos no turbo Faça 100 pontos desligando Complete a aula de surf Ah, tenho que completar Faça um selo com 3 pip Meu Deus Eu tenho um prof vermelho? Ok, eu não tenho um prof vermelho Eu vou comprar um Eu tenho 8 mil de moeda Qual o nome que eu dou? Eu vou dar o nome de um inscrito Eu vou dar o de ghost Calma, eu tô escrevendo o nome ghost Misericórdia Ghost Skull Vamos competição Eu gosto de um pouco de tudo Equilíbrio perfeito Eu gosto do Ascorbacia Assim Ah, ele gosta de assim Eu divulguei a virada pra cima Eu tenho que fazer aquilo Do tutorial Não Olha que lindo Esse cristal de onda Não O que aconteceu eu vou dançando Tem que tentar se manter embaixo da onda Máximo possível Meu Deus A onda me prendeu E é isso daqui? Não Eu ia tentar fazer um flip Ah, eu sou muito ruim nesse jogo Eu vou tentar fazer aquele 3 pip Eu já sei como é que se faz Mas só que 3 é bem difícil Você tem que buscar bastante velocidade Pra tentar conseguir pular o máximo possível Não foi Sai da onda Olha a 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 onda Aquele de rosa lá de chapo branco ali Tá com a vida abaixo Não sei se é vida Esse daqui é fascinante Eu não sei Eu não lembro mais Vamos Vai Salto suave Meu Deus Eu não consegui fazer o 3 pip Mas pelo menos eu consegui mais um selo Ué Eu caí Salto a altura de 8 pinguins Ó 6 selos de 22 Vamos O último É só bem ruim Gente Que tempo ruim Ih, a água tá mais escura Tá mais violenta Caiu um raio Ah Que obstáculo Ih, eu fico verde 400 pontos já O bagulho é louco O bagulho é radicório O negócio já travou aqui E eu estou de lado aqui Ah, gente Eu tava me consertando na cadeira Tem 3 vidas Eu vou por rede essa Queria tentar fazer 3 giros É uma porta de um iceberg O que que aconteceu Ah, mentira Nem o povo vermelho vem Eu não sou muito bom É uma porta de um iceberg